E estamos aqui hoje, vamos falar com Willi Asbury. Olá Willi, como você está hoje? Ok, como você está fazendo? American Legal! Muito bom, obrigada. Então, Willi, o que você acha dessa ideia para honrar esses guardaços de cruz? Essas grandes pessoas, tão importantes para nós. O que você acha dessa ideia? É a primeira vez que alguém faz uma festa para celebrar, para honrar seus trabalhos? Bem, eu estava falando com Hillary o outro dia, e eu e Hillary falamos sobre cruzamento de guardaços, cruzamento de pessoas e cruzamento. E cruzamento de pessoas, eu acho que é uma das maiores coisas que você pode fazer, é cruzar jovens e jovens, e se não fossem para eles, eu não estaria aqui. Você sabe, foi o presidente Clinton que eu estava fazendo. Mas eu gosto de dizer, ser um de cruzamento de guardaços, como celebridades como Muhammad Ali. Eu sou o grande de todos os tempos, eu não seria um de cruzamento de guardaço. Se não fosse um de cruzamento de guardaço, não teria ninguém mais aqui. Eu sou o maior, eu acho que eles são o maior, eles são bonitos, são rápidos, são bonitos, tem tudo para eles. É verdade, eles são o maior de todos os tempos. Eu acho que ser um de cruzamento de guardaço de guardaço é um dos maiores trabalhos que você pode fazer. Ok, você pode fazer Forrest Gump para nós agora? Bom, a mamãe sempre me disse sobre cruzamento de guardaço. Por que você sempre tem que olhar para eles, porque eles sempre olham para você. E é tudo que eu tenho que dizer sobre isso. Parabéns! Obrigado! Obrigado! 9.7 Kids FM, eu estou ouvindo aqui. E eles estão mostrando no Apoio Theater, do showtime no Apoio. E eu estou aqui, é uma honra estar aqui com o Chief de Polícia, que me pediu para vir para o Mare e ser parte disso. Porque é uma coisa maravilhosa que eles estão fazendo, para estar ali na rua, como louca como é aqui hoje, para proteger nossos filhos. Obrigado muito, Willi, por falar conosco. Obrigado muito por estar conosco. Obrigado muito por estar conosco. E se inscreva no canal! Obrigado muito! Obrigado muito! Obrigado!